Esse é um caso mais fácil, que foi se agravando pela falta de diagnóstico precoce mais cedo, bem, bem, bem mais cedo. O senhor foi secretário de saúde. Recentemente, o médico do IAPEP esteve aqui em margem conversando com o senhor. Se não me falha a memória, o assunto é inerente ao PLANDA, ao próprio IAPEP Saúde. Por que que em Terezina, os hospitais clínicas e médicos brigam para ter o convênio do IAPEP, brigam para ter o convênio com o PLANDA? Este é o que a gente ouve falar, e já, 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 e aqui em Parnaíba a coisa está meio morna, acanhada, não, não quero mais não, não, não vou receber. Lógico que é falta de pagamento, por que é isso? Não, não é falta de pagamento, eu acho que eu, burro eu não sou. Os hospitais de Parnaíba também, ninguém, em nome dos seus gestores são burros. O que acontece é o seguinte, você sabe quando foi feito o último credenciamento de médicos aqui, eu acho que do governo Monsanto. E lá para cá não se prevenciou mais nem o IAPEP. Segundo, as diárias são totalmente diferenciadas, bem mais aquém, daquilo que faz. Terceiro, o atraso, que me parece que isso houve, digamos, com maior intensidade para a região do interior do que para a capital. E terceiro, é, digamos, um corte, você faz um procedimento, tinha um auditor aqui, doutor Abreu, doutor Abreu I, é auditado, e, digamos, indistintamente, sem razões, sem mutilações, digamos, se uma conta era 100 reais, eles faltavam 50 reais, e se pagavam uma conta 50 reais. E o que foi que foi dito pelo representante do IAPEP? O que ficou acertado é que as contas agora são o sistema online, eles vão credenciar, nós pedimos indistintamente em todos os partos de turismo. Nós pedimos que eles credenciassem todos os médicos da pararia, todos os serviços de laboratório, de tudo, porque o credenciado é um propósito montante. Você vai àquele que você quer, àquele que você acha que é o melhor e que lhe convenha. E segundo, que houve um, que existisse, digamos, um maior diálogo e uma transparência mais clara daquilo que foi cortado em relação às contas apresentadas. Certo? E eles anteciparam a gente a isso, eles nos forneceram, digamos, já uma tabela devidamente atualizada e um sistema online daquilo que a gente pode colocar. Tende a melhorar? Acredito que sim, inclusive mesmo com atraso, mesmo com essas dificuldades, nós damos um voto de confiança de todos os hospitais de Parmaí que estão atendendo indistintamente aos pacientes e até todo o plano. Eu gostaria de saber do senhor o que significa SUS interno no seu texto, SUS interno? SUS interno, SUS é o sistema único. O SUS interno, digamos, seria a própria gerenciamento dentro aqui da nossa cidade. Doutor Paulo, deixa eu falar de política com o senhor. Você foi variador nessa cidade, mas votado, concorreu a eleição de prefeito, uma eleição muito atípica na época, com então o candidato também, o Romão Santos. Depois o senhor foi vice na chapa do Saldoso, o Alperraes. Enfim, você militou na política de forma direta ou indireta, vem militando na política aí há décadas. E agora, no BMDB ainda, o senhor nome começa a surgir como uma opção para dormir e idoso. Me conta essa história. Carlos, eu vejo as coisas de uma maneira, cada coisa do seu tempo. Eu fui numa época em que ser candidato a gente ia para marcar posição, na época que ia ganhar. Nós fomos candidatos a vice-presidente contra o Sobol, porque tinha necessidade da Parmaíra participar daquela chapa. Nós fomos candidatos contra o então prefeito Monsanto, porque naquela época nós entendíamos que ele não poderia mais, nós fazíamos o mesmo grupo, e entendíamos que ele não podia mais estar ligado ao governador, então o Simpo Forteira e foi presidente. Haja visto que eles prometiam eternamente resolver esse problema da saúde do Estado e daquela região, e eles não conseguiam resolver, prometendo, inclusive, Secretaria de Saúde e outras coisas em fins, e os compromissos na área eram feitos. E nós fomos para o PMDB na tentativa de marcar posição, e tanto é que, posteriormente, o nosso Monsanto foi para o PMDB, inclusive, nós que levamos até o professor Walter Reis, e ele terminou de lançar um vice-candidato, e posteriormente candidato ao governo de Estado. E virou eleição, né? Sucesso. E administrou por dominar. Então, política faz parte do dia a dia da gente, certo? Eu agradeço àqueles que tocam no nome da gente, isso é normal, isso é natural, mas eu confesso a vocês o seguinte, eu já estou curtindo aquilo que eu me preparei, eu passei oito anos distante, né, por momentos, por coisas que a própria cidade da Parmelha sabe, e estou vivendo aquilo que eu me preparei para o meu hospital, e meus filhos se formaram, Leonardo, Luciano, Aduana, e me confesso que estou curtindo esse momento da administração dos meus filhos. E não estou alheio à política, eu não sou um cidadão à lei da política, sou partidário, sou PMDBista, gosto do PMDB, e estamos fazendo as coisas. O PMDB vai ter candidato, seja seu nome, seja outro nome, como é? Traz essa discussão no PMDB para a sucessão. Você tem participado, já que a liderança maior do PMDB trata-se do vice-governador do Estado, você tem conversado com ele? Olha, eu já participei, digamos, de uma vez a eleição do doutor Alberto, na campanha dele, outra do professor Alperaz, que foi candidato a vice-governador, e as duas no Monsanto. Quer dizer, nós temos alguma experiência de eleição governamental, e ela começa a se fazer numa eleição municipal. E nós temos conversado muito com o vice-governador, com a deputada Juliana, no sentido de que as demais forças que fazem oposição ao governo municipal tentem entrar no denominador comum, pontos que convergem, pontos que divergem, e tentarmos, evidentemente, nos coligarmos na tentativa de chegarmos ao alcance, ao objetivo que a Prefeitura está fazendo. Você está credenciado, gerencia, gerenciou, pelo menos gerenciou, coordena um hospital regional referência há décadas, foi secretário de saúde durante sete anos, enfim, tem uma larga experiência. Você seria candidato se o partido assim diria as coisas a prefeito de Parnaíba? Eu diria que no momento eu não estou pensando nisso, eu acho muito cedo. Já diz o empresário, o Egito, que cada qual, no cada qual, o momento agora de saúde, a prefeitura ainda tem uns tempos. Eu tenho convicção e certeza de que ninguém é candidato, não é prefeito de uma cidade portãs, mandatos consecutivos, sem ter a convicção de que passa por um momento de péssima avaliação da sua administração. Então, os reclamos, a gente escuta nos consultórios, a gente escuta na rua e tudo. E eu acho que é tempo mais de nós pensarmos em unir, digamos, aquilo que nos aproxima. Está sendo trabalhado, os senhores, como mais experientes na política? Eu vejo a mídia que está divulgando aí. Tem aí o Florentino, tem o Jair Paulo, tem o Deus de Madrid, tem o Paulo Lages, tem o Iveltsman, tem o João da Onimagem, tem a Juliana. Ou seja, aqui rapidamente sete nomes. E isso em política não é suicídio não? Se partir três, quatro, cinco nomes para disputa com a situação, não seria um suicídio por isso? E vocês estão discutindo isso? Olha, eu não acredito que a oposição da Prefeitura Municipal não tenha o senso e a responsabilidade de tentar subir na tentativa de chegar, evidentemente, como você chama, até a Itaúma, né? E eu vejo que a gente tem que conversar com o professor Ivelto e o Fernando Gomes e com outros mais. E acredito que... É o seguinte, o Fernando Gomes, né? Não existe, digamos, candidato para elantizado. Existem nomes, evidentemente, que colocam o seu nome na discussão, até para marcar passo, né? E isso, evidentemente, as coisas vão... Eu tenho interessante que depois desse período de filiação, e terminando assim como tudo, eu acho que as coisas se ajudam mais, o quadro começa a se esclarecer. E política é conversar. Política é diminuir as divergências, aumentar as convergências e chegar ao mesmo nome na documentação. Ah, cara, fala-se, a boca pequena, de que o ex-vereador João Batista, João Unimagem, seria uma cria política do Paulo Lázio, essa coisa toda, foi quem ensinou a trabalhar em política, essa coisa toda. E, de repente, ele é lançado, ou se lançou, ou é lançado pelo partido, pelo grupo, como que ele está na PP, concomitentemente mesmo com vocês. Vocês já conversaram, vocês têm esse diálogo para conversar, para saber quem é o melhor, quem é que vai, quem não vai, vai ter apoio, vai não vai ter apoio? Olha, o João, ele é um menino bom, responsável, com o sentimento de servir, e eu lhe diria o seguinte, a gente conversa, a única coisa que eu disse para ele, às vezes eu digo para cada um, é que você não pode tomar uma candidatura de caráter irreversível, você não pode sair do suicídio, cada coisa tem o seu tempo e sua hora. Eu acho que você colocar o seu nome é normal e natural, você não pode nem pôr candidaturas e sair em aventuras. E eu acredito que ele, evidentemente, para o momento oportuno, como ele já tem conversado, ele admitirá que o melhor para a Parnaíba será a união daqueles que fazem as opções. Doutor Paulo Lázio, bom dia, Carlos. O doutor Paulo Lázio, já sempre será um dos melhores médicos do Piauí, precisamos de um médico assim aqui no Joaquim Sousa, está certo, doutor? Eu agradeço a sua vinda ao nosso programa, espero poder vir outras vezes, mas antes de terminarmos a nossa entrevista, respeito o ciclista, nós estamos, show com o médico da área, tem visto inúmeros acidentes provocados no trânsito, como vítima ciclista, do adesivo do blog do Pessoa, e a nossa caneca que está fazendo muito sucesso, e que você viu e não vai dizer para ninguém o que nós, nesse momento, estamos bebendo, né? Caneca do blog do Pessoa, está certo? Que é dois anos, mais de dois bilhões de acessos, o maior do Piauí e um dos maiores do Nordeste. Eu agradeço isso aqui, e setivo, naquilo que a gente puder participar da campanha, é importante, e parabenizo você pelos dois bilhões de acessos, você faz isso por merecer, já que é um dos homens que lhe atende a Parmaí, muitos e menos. Dona Rosa quer saber quem é que paga, se é o SUS ou o quê? O paciente paga o quê, meu cara? Aí também não deu para entender. Dona Rosa, fica para a prova, um beijo para a senhora. Vou precisar vir mais aqui, porque você tem seus fãs aí, e os questionamentos, né? Doutor Paulo Lácio... Só eu te questiono, sim. Doutor Paulo Lácio Gonçalves, médico referente em nossa região, traz para mim aí como...